Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o nosso papo vai ser sobre o uso do buji na emergência. Se você tem interesse por conteúdo em medicina de emergência, principalmente em via aérea, clica aí em algum canto da tela e não esquece de seguir a gente ou aponta a câmera do celular para esse QR Code para seguir o nosso Instagram. Mas chega de enrolação e vamos para essa primeira aula sobre o buji. Vão ser duas aulas ao total e essa primeira aula a ideia é tentar responder. Será que o buji é somente um dispositivo de resgate ou será que a gente deveria estar usando ele para todas as intubações? Vamos ver o que a literatura tem a dizer sobre isso, beleza? Bom, em primeiro lugar eu sei que tem muita gente que nunca viu, nunca usou e nem sabe o que é o buji. Então eu vou explicar rapidamente o que é e vou mostrar para vocês. O buji é esse dispositivo aqui que geralmente é um dispositivo plástico, que ele tem cerca de 60 a 70 centímetros de comprimento e em uma das pontas a extremidade é mais rígida e angulada. E para que o buji foi criado? Para que ele serve? O buji foi criado inicialmente para ajudar a gente nas intubações em que a gente não consegue ter uma visualização tão boa da via aérea. Por quê? Porque o buji é mais fino que o tubo, então ele obstrui um pouco menos a visão. E além disso, a ponta angulada do buji permite que com a técnica adequada que a gente vai explicar no próximo vídeo, você consiga passar o buji pela região posterior do epiglote e direcionar o dispositivo para a região anterior do paciente que é onde fica a via aérea. E aí a gente passa o tubo pelo buji e o paciente está entubado. Então ele foi criado nessa situação, tá? Como vocês podem ver, ele foi criado basicamente para ajudar a gente a entubar o Cormac 2 e o Cormac 3. Essa classificação de Cormac Lerrani aí é uma classificação do quanto a gente consegue visualizar a via aérea, as cordas vocais principalmente, durante a lingoscopia direta. Então no Cormac 1 a gente vê toda a corda vocal, no 2 parte da corda vocal e aritenoide, no 3 somente epiglote, não vê aritenoide e no 4 a gente não vê nada, tá bom? Então o buji foi criado para a gente principalmente entubar a Cormac 2 e 3, tá? E aí eu queria discutir com vocês esse estudo que foi publicado no JAMA em 2018, cujo título é O efeito do uso do buji versus a entubação com o tubo e fio guia na taxa de sucesso de primeira entubação entre os pacientes com preditores de via a edifício na emergência, tá? E aqui eu já queria trazer um conceito bastante importante que é, olha só onde os autores focaram, na taxa de sucesso de entubação na primeira tentativa. E por que isso é tão importante? Olha só esse estudo que foi publicado também com pacientes no departamento de emergência que mostra que conforme o número de tentativas de entubação vai aumentando, aumenta quase que exponencialmente diversos efeitos adversos, tá bom? Esse outro estudo aqui, também publicado em pacientes no departamento de emergência, mostra que, olha só, os pacientes com mais de duas tentativas de intubação o risco relativo para hipoxemia é de 9 vezes, de hipoxemia severa 14 vezes, parada cardíaca 7 vezes, bradicardia 4 vezes, enfim, são diversos efeitos adversos que são graves ou potencialmente graves que podem impactar na morbidade e maior mortalidade do nosso paciente Então, entubar de primeira, galera, não é só uma questão de orgulho, falar, pô, sou bom conseguir entubar de primeira Isso deve ser uma preocupação de quem está manejando a via a edifício na emergência Por quê? Porque entubar de primeira diminui efeito adverso e alguns desses efeitos adversos são graves o suficiente para impactar no desfecho do nosso paciente Então, tem que ser uma preocupação e daí que vem que talvez esse estudo, talvez não, que esse estudo tenha a sua relevância ou pelo menos tentou responder uma pergunta relevante, que é tentar aumentar a taxa de sucesso de primeira intubação Para vocês terem uma ideia, uma das maiores meta-análises que foi publicada na Austrália mostra que, de maneira geral, na emergência, foram mais de 40 mil pacientes, se eu não me engano a taxa de intubação na primeira tentativa é cerca de 86% Então, vamos ver o que esse estudo mostrou e o que a gente pode tirar de conclusão, tá bom? Primeiro, só para a gente aprofundar um pouquinho mais no estudo O estudo foi um ensaio clínico randomizado, unicêntrico E eles incluíram todos os pacientes adultos com mais de 18 anos que tinham a indicação de serem intubados no departamento de emergência, tá? E todas as intubações foram feitas somente com lâmina Macintosh Tanto a lâmina Macintosh laryngoscopia direta ou videolaryngoscopia com a lâmina Mac, tá? E qual foi a intervenção testada? Então, eram dois grupos randomizados Um grupo, intubação com buji desde a primeira tentativa Outro grupo, intubação com tubo e fio guia, tá? E aí, quais eram os objetivos? Quais eram os desfechos que eles queriam avaliar? Como o próprio título do estudo já indicava, né? Então, o objetivo primário era avaliar a taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação nos pacientes com preditores de via era difícil E, como disse o fecho secundário, eles avaliaram as taxas de intubação O sucesso na primeira tentativa em todos os pacientes Ou seja, não só aqueles que tinham preditores de via era difícil A taxa de sucesso de intubação A primeira, sucesso na primeira tentativa de intubação sem hipoxemia Duração da intubação com buji e sem buji E a taxa de intubação esofágica E aí, olha só Eles conseguiram incluir 757 pacientes Dos quais 380 pacientes tinham preditores de via era difícil Ficou 381 pacientes no grupo do buji E no fio guia, tubo e fio guia, 376 pacientes Se vocês olharem depois a tabela com mais detalhe O estudo com mais detalhe Vocês vão perceber que esses grupos Eles têm as características básicas Semelhantes e, portanto, são comparáveis E aí, olha só os resultados do estudo Olha só o que o pessoal encontrou O que os autores encontraram A taxa de sucesso de intubação Na primeira tentativa Com o buji Versus o tubo tradicional Com o guia Nos pacientes com preditores de via era difícil Foi de números absolutos 96% Versus 82% E esse dado foi Estatisticamente significativo E a taxa de intubação Na primeira tentativa De todos os pacientes Não só aqueles com preditores de via era difícil Também foi Uma diferença significativa Em números absolutos 98% Versus 87% Então melhorou bastante A taxa de sucesso De intubação Na primeira tentativa Quando foi avaliado A duração da intubação Os pacientes que foram intubados Com o buji Demoraram 4 segundos a mais Para serem intubados Na média Isso foi Houve uma diferença Estatística Porém A gente não sabe dizer Qual é a relevância clínica De 4 segundos de diferença Para a duração da intubação E a hipoxemia A incidência de hipoxemia Foi semelhante nos dois grupos O que eu queria chamar a atenção É que quando você Faz um estudo Um pouco mais analisado Um pouco mais a fundo Analisa um pouco mais a fundo O estudo Você vê que Os pacientes Essa diferença Na taxa de sucesso De intubação Veio principalmente Dos pacientes Que tinham Cormac 2, 3 ou 4 O Cormac 1 Não houve tanta diferença Na taxa de sucesso De primeira intubação Lembrando que o Cormac É uma classificação Para a laringoscopia direta E a gente só vai saber O Cormac do nosso paciente No momento em que a gente Faz a laringoscopia E aí pessoal Com a ressalva De que essa é uma análise Não planejada No começo do estudo Deu para ver também Que houve diferença Na taxa de sucesso De primeira intubação Dos pacientes Que tem restrição Da mobilidade cervical E dos pacientes obesos Essas eram duas características Entre outras Que o estudo considerou Como preditor De via era difícil E de novo Provavelmente Parte desses pacientes Que tinham restrição Da mobilidade cervical Ou eram obesos Também eram Cormac 2, 3 ou 4 Porque também são Preditores de laringoscopia Direta é difícil Então fica essa ressalva aí E olha só Além disso Não houve diferença Nas taxas de complicação Relacionadas com a intubação Como pneumotórax Lesão de via aérea Aspiração Ou intubação esofágica Isso foi equivalente Nos dois grupos Agora vamos dar uma Comparada Em quais são as limitações E quais são os pontos Positivos do estudo Para ver o que a gente Consegue concluir O que a gente consegue Levar para casa Desse estudo aí E mudar a nossa Prática Prática médica Primeiro O estudo é um estudo Unicêntrico Então tem a questão Da extrapolação E da população estudada Então assim Mas apesar disso O estudo Os achados do estudo Foram semelhantes A outros artigos Publicados anteriormente Na literatura Tá bom Todos os pacientes Desculpa Todos os entubadores Eles eram experientes E treinados Inclusive tinham treinamento E experiência com o uso Do buji Que já era uma prática Do serviço Na qual o estudo Foi feito Não dava para fazer O cegamento Ou seja Quem estava entubando Com o buji Sabia que estava Entubando com o buji Quem estava entubando Sem o buji Sabia que estava Sem o buji E isso pode ter acabado Em algum tipo de viés Porque ao saber a estratégia Isso poderia por exemplo Provocar alteração No posicionamento Na escolha das drogas Na estratégia de intubação Então isso pode ser Um viés Já que a gente não conseguia Fazer o cegamento Da intervenção Tá E além disso Não foram Não foi Não foi Desculpa Nenhuma das intubações Foram feitas com a lâmina Hiperangulada Somente com a lâmina Macintosh Tá E alguns pacientes Sofreram violação Do protocolo O que é isso? 8% dos pacientes Que foram randomizados Para serem entubados Com o tubo E o fio guia Foram entubados Com o buji E 2% dos que eram Para serem entubados Com o buji Na primeira tentativa Na primeira tentativa Foram entubados Com o tubo E o fio guia Tá E dos pontos positivos Primeiro É um estudo Que tem relevância clínica Ou seja Ele procura responder Uma pergunta Que pode impactar sim A nossa A nossa prática Tá Dois É um estudo É um ensaio clínico Randomizado Tá E foi muito bem randomizado Por sinal Além disso É um estudo Com boa metodologia Tanto da parte Da randomização Da análise estatística Do desenho de estudo Então foi um estudo Bem feito Tá Até agora Até agora É o maior E o melhor estudo Que a gente tem Sobre esse tema Vamos ver o que vai sair por aí Mas por enquanto É o que a gente tem de melhor Tá E além disso É uma intervenção De baixo custo Galera A gente não tem nenhum Conflito de interesse Com nenhuma marca de buji Mas hoje No Brasil Você pessoa física Sem ser hospital Nem nada Consegue comprar um buji Por menos de 80 Talvez 70 reais Ou talvez até mais barato Tá É mais barato Do que algumas doses De antibiótico Que a gente usa Com muito mais frequência Na emergência Então assim Qualquer serviço Que se preze Pela qualidade do atendimento Deveria ter um buji No pronto-socorro Disponível Para ser usado Quando necessário Entendeu Então Não tem justificativa Para o gestor Não ter isso No seu departamento De emergência É um dispositivo Com custo muito baixo Que a gente acaba Que nem usa Com tanta frequência Assim Mas vamos ver Se a gente deveria Estar usando Com mais frequência Tá Bom O que a gente fica De mensagens Para levar Desse estudo Primeiro Será que a gente Deveria usar o buji Em toda intubação Olha Baseado nos resultados Desse estudo Provavelmente sim Provavelmente sim Por que eu falo Provavelmente sim Porque o estudo Tem as suas limitações E principalmente Porque aqui no Brasil O buji Não existe em todo lugar Apesar dele ser barato Ele ainda pode ser Um entrave Um custo Para o departamento De emergência Então talvez Colocar o buji Em toda intubação Implique Num custo excessivo Num custo desnecessário Que a gente não precise Incorrer Então sim Mas a gente deve sim Deveria sim Estar usando o buji Para praticamente Todas as intubações Porque esse estudo Mostrou Que a taxa De sucesso De intubação Na primeira tentativa Aumentou Com o uso Do buji E lembrando Que Aquela ressalva A diferença Veio dos pacientes Com Cormac 2, 3 ou 4 Mas a gente só sabe Disso no momento Que a gente faz A laringoscopia E assim Será que talvez Tem algum grupo De pacientes Que a gente Devesse usar Sempre Sim Provavelmente Principalmente Se esse paciente Tem algum preditor Preditor de viera difícil Por que Porque esse paciente Com preditor De viera difícil E com preditor De laringoscopia Direta difícil E existem vários Mnemônicos Para laringoscopia Direta difícil Que a gente gosta Muito é o LEMON Depois a gente Revisa isso Num outro momento Esses pacientes Provavelmente Tem mais chance De ter O Cormac 2, 3 ou 4 Que é onde o buji Se mostrou Ser efetivo Se mostrou Aumentar A taxa De intubação Na primeira tentativa Agora As duas ressalvas Que eu queria fazer aqui De novo A gente só sabe Se o paciente Vai ser Cormac 2, 3 ou 4 Quando a gente Faz a laringoscopia Então O buji Se você não vai usar O buji Para toda intubação Você tem que Pelo menos Deixar o buji Ao alcance Da mão Sempre Não dá pra Opa Laringoscopei Não estou vendo direito Pede pra alguém Buscar o buji Não sabe onde está Abre a gaveta Não O buji Na via aérea As coisas acontecem rápido As coisas acontecem rápido E as decisões Têm que ser tomadas Rapidamente Então o buji Tem que estar Ao alcance da mão Para toda intubação Se você não vai usar Para toda intubação Vai deixar pra usar Só pra Cormac 2, 3 ou 4 Ou pra pacientes Com preditores De vela difícil Ele tem que estar Separado Para toda intubação A gente pode se surpreender E precisar usar E além disso A sua equipe E você Tem que estar treinado Com esse dispositivo Não adianta Não saber o que é Não saber como usar Não treinar E na hora que precisar Tentar usar Não vai dar certo Isso tem que acontecer Com frequência Treinar pelo menos Uma vez a cada 6 meses Explicar pra equipe O que é A gente vai ver No próximo vídeo Que idealmente A técnica de intubação Com o buji Precisa de 4 mãos Precisa de um auxiliar Então todo mundo Tem que estar sabendo O que está acontecendo Tá Então essas duas ressalvas Que eu queria fazer Enfim O que eu tinha O que eu tinha pra dizer Sobre esse estudo É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que Ajude na prática De vocês Esse estudo com certeza Modificou a minha prática Como emergencista Tá Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou do vídeo Não esquece de seguir a gente Dar um like E compartilhar Com alguém que você acha Que possa aproveitar Desse conteúdo também E fica ligado Que a gente vai soltar Mais um vídeo Explicando em detalhes A técnica de intubação Com o buji A gente vai falar Exatamente como usar Como fazer o troubleshooting Os métodos de confirmação indireta Enfim Tudo que você precisa saber Pra dominar A técnica de intubação Com o buji Beleza É isso aí galera Tchau 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 Tchau